Como é que está o uso desse projeto hoje em dia? Vocês têm alguma ajuda do governo? Estão precisando? Então, o projeto aqui de Rangue do Cadeiro de Rotas, ele se mantém graças ao trabalho da instituição nossa, que é a Saúde Esporte. Nós temos hoje uma parceria permanente com a Secretaria do Esporte e Lazer da Profeira de Curitiba, onde eles nos ajudam anualmente com uma verba que ajuda a gente a manter o trabalho básico, que é a aquisição de câmeras, pneus, material de reposição, esparadrafo, luvas. E também, claro, a gente tem trabalhado através da Lei de Incentivo ao Esporte para tentar captar a verba, que aí a Lei de Incentivo Federal nos apoia com manutenção de profissionais, porque a Lei Municipal não permite pagamento de profissional, mas a Federal a gente pode pagar o professor, pagar o fisioterapeuta, o enfermeiro. Então, a Lei Federal nos ajuda nessa parte. Atualmente, nós não estamos utilizando, mas nós estamos com o projeto aprovado atrás de captação. E nós temos alguns apoios, algumas empresas que nos dão alguns materiais, nos ajudam mensalmente, bimestralmente com alguns materiais. Então, basicamente, é isso. Há quanto tempo você está no time? Como é que você veio parar aqui? Então, a gente já vai para quase três anos e meio, isso aí, né? E eu vim para cá como outros que vêm, né? Após a lesão, a gente vai para a reabilitação. Depois do processo de reabilitação, o fisioterapeuta encaminha você para um esporte. Aí, ligou as coisas e eu tive que parar aqui. Você gostou assim, logo de cara? Sim, sim, sim. O rugby, ele, na verdade, um esporte, né? Para a gente, enquanto jogado regular, enquanto cadeirando, ajuda muito a gente com a qualidade de vida, com a qualidade de força, né? Que, por consequência, ajuda a gente, às vezes, algumas atividades. As cadeiras que eles utilizam, a maioria dos atletas nossos, utilizam cadeiras que foram adquiridas pela instituição, né? Não são as cadeiras as melhores que tem, mas são as melhores no Brasil, né? As melhores são as importadas, né? As cadeiras nacionais, ela, hoje, o custo dela tem quase 7 mil reais. Então, nós temos aqui no nosso projeto, em torno de 25 cadeiras. Nós temos aqui 21 pessoas que fazem parte do nosso projeto. Alguns atletas nossos, que são da seleção brasileira, nós temos 5 atletas da seleção, e eles possuem a sua cadeira importada. Hoje, uma cadeira importada, custa quase, por causa do preço do dólar, quase 25 mil reais. O rugby é uma modalidade muito atraente. As pessoas gostam, todos aqueles que têm a oportunidade de conhecer a modalidade se apaixonam. Porque é um esporte que, ele une várias situações em quadro. É um esporte movimentado, um esporte de contato entre as cadeiras, né? Hoje, aqui em Curitiba, no Paraná, infelizmente, nós somos os únicos a oferecer essa modalidade, né? Então, nós temos um grupo que é o Gladiadores Curitiba Quad Rugby, que é a nossa equipe principal, e temos o Titãs Colombo Quad Rugby. E agora, nós temos duas competições, agora no mês de novembro e uma no mês de dezembro. Aí, praticamente, encerra as atividades do ano. Uma é em São Paulo, na cidade de Bebedouro, onde o Titãs vai participar da segunda divisão. E em dezembro, no início de dezembro, a equipe do Gladiadores vai para Niterói, no Rio de Janeiro, participar do campeonato que é da primeira divisão. Quais foram as conquistas da seleção na Paralimpíada? Então, na Paralimpíada, a gente já sabia que ia ser nem disputados os jogos. O nosso objetivo a gente alcançou, que era fazer todos os jogos bem jogados e fazer os outros times utilizarem os titulares o máximo de tempo, né? Então, foi o nosso principal objetivo era esse. A gente sabia que a gente pegou, acredito, a chave da morte. A Austrália, Caladá, que era inventor de esportes, e a França, que é um bom jogador. Então, foi bem difícil para a gente, mas o objetivo final foi conquistado. Vocês saíram satisfeitos. Saíram satisfeitos. Quem quiser apoiar, tem um site, um contato? Então, nós temos um site, que é a saudesport.com.br, mas hoje, com as redes sociais, é no Facebook que a gente tem uma grande visibilidade, né? Você vai encontrar também como Saúde Esporte no Facebook, ou o nome da equipe Gladiadores Curitiba Quadramp, que é o nome da equipe. O projeto nosso está aí e estamos atrás de apoiadores, é claro.